Música Olha, desculpe, porquê é que o senhor está a tocar esta música? Gosto de desligar Ah, ok Música 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 Olha, desculpe, porquê é que o senhor não tocou esta música? Porque aqui só toca mesmo quem sabe, quem tem bebinhos quem sabe mesmo, isto aqui eu não sei, só o serralheiro é que sabe tocar estes tempos. Ah, ok, ok, peço desculpe, peço desculpe. Música 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 Música